O Supremo lançou um canal oficial no WhatsApp com o objetivo de passar conteúdos, decisões e informações históricas. O anúncio foi feito pelo presidente, ministro Luiz Alberto Barroso, e segundo ele, a ferramenta vai contribuir no combate à desinformação. O Supremo Tribunal Federal agora tem um canal no WhatsApp. Para acessar, abra o aplicativo da plataforma e acesse a aba Atualizações. Depois, clique no sinal de mais ao lado de Canais. Selecione a opção Encontrar Canais e pesquise por STF. Pronto! Agora é só seguir o canal para acompanhar as novidades do Tribunal da Constituição.